Salve rapaziada, meu nome é Angelo Soldati aqui do canal Estação Arte e hoje eu vou falar um pouco da minha história aí e o que significa pra mim ter mil inscritos no YouTube, mano. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar aí, que pra quem não sabe eu tenho quatro anos de canal aí, já faz um tempinho, mais uma cota na real, que eu tô produzindo conteúdo. Eu comecei com produção de áudio aí, de música e instrumentais, trilha de filmes, enfim, filmes e seriado, um pouco de produção de vídeo mesmo, colocando os trailers nos seriados. Depois eu fiz versionamento com violão e interpretações de música só via violão. Passei por análise de filmes um pouco antes de chegar em reação à opinião e hoje eu tô fazendo reação à opinião aí, como vocês estão acompanhando e o motivo de muito de vocês terem chegado até o canal. Então, mano, pra que eu não desistisse nesse período aí, antes de começar a dar certo as coisas pra mim, antes de começar a ter um público realmente, algumas pessoas foram importantes pra que isso acontecesse, mano, pra que eu estivesse aqui gravando esse vídeo pra vocês hoje. Eu gostaria de lembrar delas aqui nesse vídeo, mano, vai ser bem rápido. Primeiro eu gostaria de lembrar do Gustavo Rosa, mano, que é o vocalista da Cryform, que é uma banda de rock. Ele me ajudou muito no que diz respeito à evolução do conteúdo. Ele foi a primeira pessoa que chegou na minha cara e falou Cara, tua produção não tá tão boa assim. Essa crítica dele, no início eu não levei muito bem, foi até meio louco a história. Eu fiquei, tipo, chateado achando que ele não tava certo e depois eu vi que ele só tava querendo me ajudar realmente e hoje a gente é super amigo. Então, eu agradeço sempre por ele ter sido essa pessoa que, tipo, chegou na minha cara e falou que eu tinha que melhorar e essas verdades ajudam a gente a crescer, cara, quando tem um intuito verdadeiro e positivo, sabe? Outra pessoa é o Aaron Moraes, mano. O Aaron, ele tem um projeto remake, ele faz parte junto com outra pessoa. E, enfim, agora tá tudo dando certo pra eles, o canal deles tá crescendo. Mas quando eu era pequeno demais, tipo, eu tinha, sei lá, 100, 200 inscritos, eles sempre me ajudaram, o Aaron sempre me ajudou a dar dicas, enfim, a não desistir de produzir conteúdo, a continuar nessa caminhada e eu sempre fui muito fã, tanto dele quanto do Gustavo, no quesito, tipo, eles produziam muito bem e naquela época eu não produzia tão bem, então eu achava foda demais e eles sempre me ajudaram a como melhorar. E eles foram muito importantes nesse quesito de, tipo, não deixar eu desistir, saber que se eu continuasse trabalhando eu ia chegar no nível que eles estavam, que eu achava muito bom até hoje, acho. E hoje eles estão em outro nível, tipo, a gente tá muito melhor que antes e a gente vai evoluindo assim, mano. Outra pessoa que eu queria agradecer é o Douglas Alves, mano. É o meu irmão aí, a gente trabalhou há um tempo atrás junto e foi muito amigo por um bom tempo e na minha primeira reação, opinião, eu mandei pro Douglas e sabia que ele curtia rap, ele curte, né? E eu mandei pra ele e perguntei assim, mano, o que tu achou aí, me fala? E ele falou, eu tava meio inseguro, mano, tipo, com o meu jeito de explicar, com o tipo de fazer reação, enfim. E o Douglas falou que curtiu muito o vídeo, que gostava da forma que eu explicava as coisas e aquilo mesmo sem ele saber na hora, aquilo me deu uma força pra continuar, tá ligado? Porque eu pensei, poxa, se o Douglas, que gosta de rap, achou da hora eu fazer esse conteúdo, mano, então é sinal de que eu tenho algum diferencial, eu tenho alguma coisa pra oferecer. E isso me fez continuar também a produzir esse tipo de conteúdo. E por último, mano, o Diego Duarte, que é o meu irmão aí de longa data, ele tem me ajudado muito com as questões de produção do canal, do tipo, que rumo vamos tomar na parte de vídeo, de edição e tal. Tá me ajudando a pensar como fazer as coisas, né, editar e as coisas é tudo eu que faço, mas ele tá me ajudando na parte de como pensar, como a gente pode inserir algumas coisas. Hoje em dia a produção dos vídeos tá bem simples, mas a gente vai melhorar muito esse quesito aí, vocês vão reparar no decorrer do tempo. Então, é mais ou menos essas pessoas que eu gostaria de agradecer, mano, e agora respondendo a pergunta no início aí, o que que significa pra mim ter mais de mil inscritos, mano? Significa uma realização, mano, na verdade, de verdade, assim. Eu lembro que antes, bem antes disso tudo acontecer, de eu começar a fazer a reação à opinião e as coisas, o canal começar a crescer, eu fazia vídeo, mas eu não sabia se eu ia atingir alguém. Tipo, não sabia se uma ou duas pessoas iam assistir. E isso é muito louco, assim, porque tu produz meio desanimado, tu não sabe se vai fazer diferença, meu intuito sempre foi tocar as pessoas, tipo, ajudar a passar uma visão, entendeu? E eu sentia muita insegurança em mim, no trabalho que eu tava fazendo, tá ligado? Então, pra mim, chegar a mil inscritos é ter a certeza de que, pelo menos, algumas pessoas eu vou alcançar e que eu vou poder mudar o pensamento de algumas pessoas, ajudar as pessoas a melhorar e tal, fazer elas se questionarem sobre algum assunto. Então, pra mim, é isso que significa chegar a mil inscritos. Então, por isso que é uma realização. Só de isso acontecer, de chegar nesse número, já significa que todos os quatro anos que eu tive até aqui, valeu a pena, mano, de verdade, assim, no fundo do meu coração. E eu fico muito feliz com cada um de vocês que é inscrito no canal aí, que gosta, que comenta, que me ajuda, que curte o vídeo, sério, mano. Isso, cada vez que eu olho, eu volto lá atrás, quando eu tinha, sei lá, 30 visualizações por vídeo, e nem comentando, e tipo, e penso, nossa, mano, essas pessoas realmente gostam do que eu tô fazendo. Então, tipo, valeu a pena não ter parado, valeu a pena não ter desistido. Vocês fazem me sentir assim, eu agradeço muito a vocês, mano, de verdade. Por último, o que eu queria dizer aqui, mano, é que o canal vai ter umas mudanças, enfim, como eu já falei, e a primeira delas é que até 10 mil inscritos, de até 10 mil inscritos, cada mil, a gente vai lançar um clipe, mano. Então, vai começar com rap, o nome do som é o Rap Que Me Salvou. A gente vai lançar aí nas próximas semanas, aí na próxima semana, acredito, quando eu soltar esse vídeo, já vai estar bem perto de lançar. E vai ser clipe mesmo, mano, com vídeo, enfim, é tudo produzido em casa, com espírito independente. Então, espero que vocês gostem, galera. Colocar músicas minhas na rua também é uma coisa que eu nunca fiz, vai ser uma coisa nova pra mim, mas como pra mim ter mil inscritos é uma coisa muito importante, realmente é um marco pra mim, eu acho que a cada mil fazer isso vai valer muito a pena, mano. Tanto pra mim, quanto pra vocês que gostam do meu trabalho, eu acho que vocês vão gostar desse tipo de conteúdo aí. Então, é mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês, agradecer muito do fundo do meu coração por tudo isso que tá acontecendo, pelas pessoas que estão gostando dos vídeos, por vocês estarem comentando e me ajudando, curtindo aí, enfim. Espero que eu esteja agregando alguma coisa a vocês de verdade. E vamos seguir junto, mano, vamos seguir junto. Um só, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu.